E aí, tá querendo saber se esse documentário novo da Netflix, dirigido pelos criadores ali do... Esqueci o nome daquela série, Black Mirror, é legal? Então acompanha aí esse vídeo porque a gente vai falar exatamente sobre isso de uma forma bem breve, bem rapidinha. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, co-fundador do Cinema de Boteco. E se você não tá inscrito ou inscrito no nosso canal ainda, você pode mudar isso imediatamente. É só clicar aí, se inscrever, deixa o like no vídeo. E se você tá acompanhando isso aqui pelo Instagram, faz a mesma coisa também porque ajuda a gente, tá bom? Morte a 2020 é o chamado Mockmentory. O que é isso? Mockmentory é quando você tem um documentário que é falso. E é curioso aqui porque como a gente tá lidando com a mente por trás do Black Mirror, a gente já imagina que 2020 foi realmente uma obra dele, né? Mas enfim, não é o caso, é real. A realidade é mais intensa e mais maluca que a imaginação do sujeito. Mas o Charlie Brooker, né? É Brooker? É Brooker mesmo. Ele decidiu, né? Combinou ali com a Netflix, lançou esse Mockmentory, esse documentário falso, contando com participações especiais do Samuel Jackson, do Hugh Grant, da Christian Miliotti, Christian Miliotti, que tá num filme muito do caralho, que chama Palm Springs, recomendo, da Lisa Kudrow, o Joey Carey, que é da série, como é o nome da porra da série? O Stranger Things, e tem outra pessoa aqui, a Leslie Jones, né? Fazendo participações ao longo desse Mockmentory. Eles pegam algumas pessoas e fazem comentar, falam como é que foi 2020. E eles vão fazendo uma retrospectiva. A retrospectiva é real. Não sei se vocês lembram, mas no começo do ano a gente teve aqueles incêndios lá na Austrália, o palco quebrando, né? Teve um processo de impeachment do Trump. Enfim, teve coisa pra caralho acontecendo antes da questão da Covid-19. E o documentário, o Mockmentory, ele pega exatamente todas essas coisas. E é muito legal, porque ele faz isso criando personagens fictícios que você conhece. Esses personagens fictícios é tua mãe, teu pai, teu irmão, tua irmã, tua tia, teu tio, saca? É a sua família. Você vê a sua família nesses personagens. São pessoas que vão negando. Ah, lembrei, né? Teve toda a questão do racismo. Então tem uma personagem que é super racista. A questão do George Floyd, né? O Black Lives Matter. E, bicho, tá tudo lá no documentário. Então você consegue identificar todos aqueles familiares, né? Que reclamam que o mundo tá chato, que não pode falar, não pode fazer nada. Eles estão presentes nesse filme. Então fica a dica de você chegar, acompanhar. Não precisa ser um expert, não precisa dominar, não precisa entender tão bem tudo o que aconteceu. Todas as questões políticas, todas as implicações. Mas basta ter um pouco de... Bota a sua glândula pineal, se ela não estiver derretida, né? Por causa dos negócios da temperatura, né? Tem gente que fala isso. Você coloca a temperatura pra medir na sua testa, vai derreter a sua cabeça, enfim. Basta você pensar um pouquinho e sentir. Eu tenho certeza que você vai se divertir horrores. E rir, né? Se é que é possível. Você vai rir de 2020. Na forma que só a ficção poderia tornar possível. Então fica a dica. O Morte a 2020. Eu não vou falar o título em inglês, porque eu não sei como é que fala o título em inglês. Tá disponível na Netflix. Cola aí, acompanha. E é isso. Um beijo pra você.